Hoje a Igreja Católica celebra o nascimento de São João Batista. São João, aquele que batizava no deserto. São João, o precursor, o último dos profetas. São João Batista era primo de Jesus Cristo. Vamos fazer a oração de São João Batista? Ó glorioso São João Batista, príncipe dos profetas, precursor do divino Redentor, primogênito da graça de Jesus e da intercessão de sua Santíssima Mãe, que fosses grande diante do Senhor pelos estupendos dons da graça de que fosses maravilhosamente enriquecido desde o seio materno. E por vossas admiráveis virtudes, alcançai-me de Jesus ardentemente vos suplico que me dê a graça de o amar e servir como extremado afeto e dedicação até a morte. Alcançai-me também, meu céu, seu protetor, singular devoção à Virgem Maria Santíssima, que por amor de vós foi cumpressa a casa de vossa Mãe Santa Isabel para ser-lhes livres do pecado original e cheio dos dons do Espírito Santo. Se me conseguir-lhes a graça que peço, como muito espero de vossa grande bondade o poderoso valimento, sou certo de que, amando até a morte a Jesus e a Maria, salvarei minha alma e no céu convosco e com todos os anjos e santos, amarei e louvarei a Jesus e a Maria entre gozos e delícias eternas. Amém. São João Batista, rogai por nós que recorremos a vós.